Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, hoje eu venho trazer para vocês, eu venho mostrar esses efeitos que são do aplicativo PixArt, que deixa o nosso desenho ainda mais bonito, ainda mais colorido. Eu amo esses efeitos e vale a pena conferir. Diz aqui o que vocês estão achando. Se gostar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações e um super beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh